Olá, é sempre muito bom ter você aqui comigo. Olha que linda essa combinação de ponto corrido enlaçado e ponto corrido com chuleio. Não ficou uma barrinha decorativa simpática? Então, no vídeo de hoje vamos aprender o ponto corrido com chuleio, já que o ponto corrido enlaçado está no vídeo que está aparecendo aí no card para você, tá? Eu já dei essa aula, foi o último vídeo aqui do canal. E vamos conversar um pouquinho mais sobre o ponto corrido, tá? Falar mais informações para vocês e trocar ideias aí de como trabalhar com esses dois motivos aí, bem simples e decorativos. Bora lá! A base é a mesma, tá? Nós vamos usar o ponto corrido como base. Lembrando, gente, vou falar um pouquinho mais sobre o ponto corrido, tá? Aqui pode ser que você conheça, pode ser que você não conheça, mas o ponto corrido, ele é usado também, né? Na costura mão, claro, para franzir tecido, tá? Você pode também deixar o tecido franzidinho, fazer o babadinho, né? O famoso babadinho, você pode usar o ponto corrido para fazer isso. Você pode usar o ponto corrido também para finalizar bainhas, em indumentárias mais leves, tá? Em tecidos mais finos. E você pode também estar trabalhando o ponto corrido como alinhavo, né? Alinhavando dois tecidos para passar uma costura depois, depois você retira a linha do alinhavo, tá? Então, são aí algumas informações a mais sobre o ponto corrido. E aí está o ponto corrido, né? Que consiste aí, como você viu, em entrar e sair com a agulha no tecido e puxar a linha, tá? Então, agora, usando a mesma cor, né? Já que é uma faixinha decorativa, aí eu vou trabalhar com azul e com laranja. E eu vou, então, dar um espacinho ali do primeiro ponto corrido, da esquerda para a direita, e nós vamos vir de cima para baixo, passando a agulha entre o tecido e entre o ponto corrido, tá, gente? Não pega o tecido, tá legal? É entre um e outro. Então, de cima para baixo, de cima para baixo. Nada mais é que eu chuleio mesmo, né? Nós vamos dar aquela chuleada aí nesse ponto, enrolar a linha ali no ponto corrido. É muito simples, tá? A dica, né, de ouro de sempre é, nunca puxe demais o fio e nem deixe solto demais, tá? Mantenha sempre ali equilibrado aquela serpentinazinha ali do ponto com chuleio, né? Do ponto corrido com chuleio, tá bom? Então, olha aí, ó, finalizamos o nosso ponto. Aí vocês arrematam, né, como quiser, com um nó ou sem um nozinho, e tá pronta aí a nossa faixinha decorativa. Agora, algumas ideias, né? Você pode repetir, né, espelhar essas faixinhas aí do modo que você quiser, alternando uma com a outra, repetindo várias vezes a de cima e a de baixo. Você pode também, tá, fazendo assim, cruzando uma com a outra, né? Fazendo quadriculados. Aí, solta a sua imaginação, tá? E tenta criar aí uma padronagem diferenciada com esses dois motivos aí de bordado. É um exercício bem legal para desenvolver a criatividade. Eu aconselho você a fazer, tá bom? Então, é isso, gente. Eu espero que... Se você é novo aqui no canal, sinta-se abraçado por mim, né? E eu espero que a gente se encontre num próximo vídeo, tá? Deixa o like, se inscreve. O meu like é para você que ficou até aqui. Tchau, tchau. Até a próxima, gente. Tchau, 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 tchau.